É o Elíptido de Mandela E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara Aê, esse é o DJ no FX, pita raio De diferente ou vontade de ver 100% autenticado Tá em nada que gosta de sentar com o Navarra Tá em nada que gosta de sentar com o Navarra E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Tainara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Tainara Tá em nada que gosta de sentar com o cu Navarra Tá em nada que gosta de sentar com o cu Navarra Menina, hoje é teu dia de sorte Tu vem pra Nova Holanda que você vai ficar forte No baile do Peru que você vai ficar forte Rolé de meiota segurando na Glock Com patrão você forte, com gerente tu forte Com o vapor você forte Rolé de meiota segurando na Glock Rolé de meiota segurando Hoje é teu dia de sorte, mulher Aê, esse é o DJ no FX, pita raio E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Tainara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Tainara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Tainara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Tainara Tainara que gosta de sentar com o cu Navarra Tainara que gosta de sentar com o cu Navarra Menina Hoje é teu dia de sorte Tu vem pra Nova Holanda que você vai ficar forte No baile do P.U. que você vai ficar forte Rolé de meiota segurando na Glock Com patrão você forte, com gerente tu forte Com o vapor você forte Rolé de meiota segurando na Glock Rolé de meiota segurando Hoje é teu dia de sorte, mulher Aê!